Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer um suco de acerola com leite que é uma delícia e muito fácil de fazer. Você vai começar lavando bem as acerolas. 3 xícaras de 240 ml de acerolas, coloque no liquidificador, adicione 500 ml de água bem gelada e me diz aqui nos comentários de onde você está assistindo para que eu possa saber até onde está indo o meu vídeo e mandar um forte abraço. Deixe bater por 2 segundos. Feito isso, passe uma peneira ou um pano de prato bem limpo e adicione 500 ml de leite bem gelado. Adoce a gosto, tá? Você pode adoçar com mel ou com adoçante. Estou usando 3 colheres de sopa de açúcar. Então é isso, um suco bem gostoso, refrescante e muito fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de curtir, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para estar recebendo novos vídeos. Até mais. Tchau!